Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só que receita maravilhosa que eu trouxe para vocês hoje. Aqui é um biscoito gigante de polvilho, gente, recheado. Maravilhoso, fica uma delícia, gente. Eu sempre faço esse biscoito gigante aqui em casa, todo mundo adora. É uma delícia, você pode fazer até para uma visita, fica muito legal, delicioso, ele não pesa no estômago, fica bem leve, sabe? É bem mais saudável você comer um biscoito recheado com polvilho, gente, fica uma delícia. Olha que lindo que fica por dentro, fica muito apetitoso. Vai curtindo esse vídeo, compartilha nas redes sociais, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o comentário aí do que você achou do biscoito e vamos lá no passo a passo. Copo de leite, um ovo, meio copo de óleo e meia colher de chá, gente, de sal. Enrolou aqui o negócio. Aí você pega 500 gramas de polvilho azedo, você reserva um pouquinho dele, tá? Para dar ponto na massa. Coloca todos os ingredientes, o leite, o ovo, o óleo, tá? Esse copo que eu estou utilizando é um copo descartável de 180 ml, tá? Coloca todos os ingredientes e mexe. Não precisa bater o ovo antes, nada disso, tá? Gente, esse biscoito, ele fica maravilhoso. Sem contar que você fica um tempão sem ter fome, tá? Porque ele dá bastante sustância, como dizia minha avó. Ele dá muita sustância mesmo, esses biscoitos de polvilho. Então, assim, você fica um tempão aí sem ter fome. Fica maravilhoso. Para um lanchinho da tarde até o café da manhã, é um lanche à noite, substituindo o jantar, fica muito bom também. E você pode colocar aqui, gente, o recheio que você quiser, tá? Recheio leve, um recheio fit. Aqui eu estou colocando um copo de 180 ml de água fervente, tá? Eu medi as 180 ml, coloquei na chaleirinha e a água ferveu. A água tem que ser fervendo, tá? Se não for fervendo a água, não dá certo o biscoito, ele não cresce, tá? Então, tem que ser fervendo. A minha avó falava assim, tem que escaldar o polvilho. Então, ela sempre fala, escalda o polvilho. Então, eu aprendi que é assim, com a água quente. Quem faz biscoitos de polvilho, sabe que tem que colocar essa água fervente para ele crescer. Ficar bem aerado, assim, que ele cria bastante ar por dentro, né? Fica bem legal mesmo esse biscoito. Olha, como eu disse para vocês, reserva um pouco do polvilho, tá? Porque senão fica mole. Olha, aí aqui eu vou bater a massa até ela ficar bem lisinha, tá? Olha que lindo, gente. Aqui, olha, eu reservei um pouco do polvilho, tá? Aí, vou adicionando na massa até ela dar ponto. Se você gosta, assim, do biscoito com mais óleo, você pode colocar, gente, um copo daquele de 180 ml cheio. Mas eu prefiro ele com menos óleo, tá? Com mais óleo, ele fica mais saboroso. Não sei porquê, mas fica, né? Mas eu não gosto de colocar muito óleo, não, tá? Fica da sua preferência. A receita aqui, que é da minha irmã, né? Me passou essa receita, que já é de família, que a minha avó fazia e tal, e a minha tia fazia. Então, era um copo de óleo, tá? E eu diminui pra meio. Aí, agora, é só amassar aqui a massa até ela estiver desgrudando da mão. Quando ela não estiver desgrudando da mão, é porque já está no ponto. E o polvilho, gente, ele vai secando. Você vai mexendo, olha, a massa vai secando em volta da vasilha. Isso é normal, tá? Porque é polvilho. Ó, já está desgrudando da mão, então, dá pra mijar, colocar na forma. Mas, eu achei que ainda está meio úmida, né? Então, resolvi colocar mais uma colher de polvilho. Um cisquinho aqui, não sei de onde, né? Então, ó, eu vou amassar aqui mais um pouquinho. Ela estava desgrudando, mas eu achei que estava um pouco mole ainda, sabe? Então, não tem problema. É só você colocar mais um pouquinho de polvilho e ir amassando. E você pode colocar também, nesse biscoito aqui, a banha de porco em vez de ser o óleo, tá? Aqui está a minha forma. Gente, essa forma aqui, ela tem 45 de diâmetro, tá? Olha, o recheio vai ser mussarela. Eu piquei ela em cubinhos, tá? E presunto. Eu ralei bem fininho o presunto. Você pode colocar também as fatias. Não tem problema. Do jeito que você quiser colocar. Gente, esse biscoito é super fácil pra fazer. Maravilhoso. Aí, você vai pegando os pedaços, assim, e vai ajeitando aqui na forma, tá? Vai abrindo. Você faz a massa bem aberta, tá? Pra caber o recheio aí no meio. Eu faço assim. Se você achar um jeito melhor aí pra fazer, você pode fazer. Então, gente, essa receita aqui, eu peguei ela, não fazia recheado, né? O recheio, eu que inventei fazer esse recheio aí e colocar no meio, tá? Porque você sabe, né? Quem tem filho sempre quer agradar. E aí, eu inventei de fazer esse biscoito recheado. Fica maravilhoso. A minha família fazia sem recheio. E fazia também... Essa massa dá pra você usar a mesma e fazer biscoitos fininhos. Do jeito que você quiser fazer. E fica muito 10 mesmo. Essa massa aqui, ela dá pra fazer vários tipos de receita, tá, gente? É só você usar a sua criatividade. Se você quiser colocar mais óleo, como eu disse, ela fica mais... É... Não prende tanto ali, ó, no fundo da vasilha. Ela fica mais soltinha. Agora, gente, é só começar a colocar o recheio. O que você quiser colocar aqui na sua massa, gente? Qualquer tipo de recheio, inventa. Coloca o que você quiser que vai ficar uma delícia, tá? Aqui em casa, eu faço com calabresa. Esses dias, eu fiz um, postei no Face. Eu coloquei calabresa no meio, tá? Só que aí, você tem que fritar a calabresa, tá? É, cortar os cubinhos e fritar ela. Bom, eu não gosto de comer a calabresa crua, né? Então, eu dei uma fritada, coloquei calabresa e peguei e coloquei queijo também. Ficou uma delícia. Então, é só você inventar aí, fazer o recheio que você tiver na sua casa. Que vai ficar maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Eu amo, gente, receitas com polvilho. Amo, amo mesmo. Tem as meninas me pedindo uma vez pra me fazer uma receitinha de brevidade. Gente, eu tô devendo. Faz anos e anos que me pediram. Mais uma hora eu vou fazer, tá? O tempo é muito corrido. Eu não gosto de fazer receitas porque eu não tenho a minha cozinha pronta ainda, sabe, gente? Então, a minha cozinha fica aqui na... é aberto, né? É na área de serviço. E aí, sempre aparece algum mosquitinho e outro. Então, eu não gosto de gravar por isso, tá? Não gosto de gravar receitas. Porque aqui é totalmente aberto. Mas, eu espero que a minha cozinha fique pronta, né? Logo. Mas, as coisas estão um pouco difíceis, né? Mas, eu não posso reclamar. Sou muito grata a Deus por tudo. Olha, depois você coloca os cubinhos de mussarela em cima. É, por que que eu não ralo a mussarela e coloco no meio do presunto? Gente, eu não sei. Tem vezes que eu já fiz ela ralada... É... Não sei, parece que ela umedece muito a massa e parece que não cresce o biscoito. E o jeito que eu achei melhor pra fazer foi cortar ela em cubinhos e colocar por cima do recheio. É... Eu não sei, parece que quando eu... Eu já fiz, né? Assim, já toda misturada e não deu certo. Ficou bem murchinho o biscoito. Foi duas vezes. Ficou, assim, com muito óleo. Não sei. E, assim, parece que ela derrete menos. Não sei explicar, sabe? Mas, quando eu fiz ela raladinha, não deu certo. E eu fiz por duas vezes. Então, tô ensinando vocês a fazer já em cubinhos. Aí, vocês decidem aí como que vocês usam, tá? E agora, é só fechar, gente, o biscoito. É... Parece ser chato de fechar, mas não é. Rapidinho você fecha. Esse biscoito, gente, com meia horinha, 40 minutos, você faz ele e ele já tá na mesa pra você comer, tá? Eu asso ele em 200 graus, deixo por 30 minutos, tá? Você gasta uns 10 minutinhos pra fazer essa massa. Aqui eu demorei mais porque a gente vai gravar, né? Demora mais, mas é uns 10 minutinhos pra fazer a massa. 40 minutinhos você tá com uma receita deliciosa aí pra você se divertir com a sua família. Aqui, eu vou fechar ele, tá, gente? Vou dar pausa, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Você vai apertando, tá? E vai fechando. Só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus. Gente, olha que delícia. O nosso biscoito já assou, olha, super fofinho. Aí, aqui, eu vou fazer o corte pra vocês verem como que ele fica delicioso, gente. Maravilhoso mesmo. Pra você tomar com um suco natural ou com um café. É muito bom. Maravilhoso. Você pode fazer também, gente, com outros recheios, tá? Não só o presunto e a mussarela, tá? Você pode colocar qualquer recheio que você quiser. Então, espero que você tenha gostado. Obrigada pela audiência. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, né? Se Deus permitir, é claro. Tchau.